Manhã de quarta-feira, a proprietária de uma loja localizada aqui na avenida Manuel Mendes Camargo, esquina com a rua Interventor Manuel Ribas, essa loja da esquina, chegou para trabalhar e reparou que a porta estava arrombada. Ela viu a tranca da porta quebrada e quando entrou, verificou que o celular Samsung tinha sido furtado. Mais uma quantia de R$ 260,00 em dinheiro. Entraram na madrugada desta quarta-feira na loja, no centro de Campo Morão, onde tem bastante lojas em redor. As câmeras de segurança não tem na loja, por isso então ela procurou a polícia militar e prestou o boletim de ocorrência. E não sabe quem que entrou dentro da loja dela. E ficou apenas o prejuízo. As imagens da câmara de segurança de uma imobiliária localizada a 500 metros dali registrou dois homens suspeitos, com roupas da loja em mãos. E dois rapazes com diversas passagens pela polícia por furtos e danos em Campo Morão voltaram a ser presos na madrugada desta quarta-feira. Após denúncia anônima, a equipe da polícia militar fez a abordagem nas imediações do supermercado Bandeirantes, sentido ao Jardim Alvorada. Com eles, foi apreendida uma carriola com alguns objetos sobre a mesma e, ao serem abordados, ainda tentaram fugir, abandonando os objetos. Mas acabaram detidos. Não sabe-se, os dois tiveram envolvimento no arrombamento da loja do centro. Não sabe-se, os dois tiveram envolvimento no arrombamento da loja do centro.